Estamos fazendo hidroterapia para recuperar a perna e hoje é dia 9 de abril de 2008. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, Léo? Tá bom, Léo? Tá Quando pega daqui do outro lado Abreца Vácil Cá Cá Via Não, continua Esse aqui é bom Tem um bicho com você Esse aqui é bom Saiu Saiu Não lembro daquela Quer ver se morar de novo Sabia Quatro partes Oh meu Deus Tá bom, agora remetei de risada Tá bom, agora remetei de risada